Fala galera, hoje eu vou lançar um desafio aqui para os brasileiros, acabei de mandar uma mensagem no meu Instagram A AGC preparou um servidor para mim de DM, vou fazer 3 sessões de DM, então cada vídeo aqui que eu estou postando para vocês vai ter uma sessão apenas Uma vai ser de AWP, uma vai ser de rifles e uma vai ser de USP, serão 15 minutos de jogatina E se alguém matar mais do que eu nesses 15 minutos, quando encerrar o tempo, essa pessoa vai ganhar qualquer mousepad que ela quiser, ela fala em story Ela vai entrar no site e vai escolher por conta do verdadeiro, então eu vou me concentrar aqui porque, amigo, eu não quero perder esses mousepads E eu quero treinar também, dar uma bala aqui na molecada, ver como é que os brasileiros estão jogando aqui no DM Beleza? Então bora para o server lá que já está lotado, eu vou explicar conversando para os caras aqui como é que vai funcionar Ae galera, o negócio é o seguinte, vou explicar para vocês como é que vai funcionar o negócio aqui, estão preparados? Estamos todos preparados meu amor Estamos, capitão! O negócio é o seguinte, vamos lá, vou ser 15 minutos aqui de jogatina até acabar, vai começar com o rifles, beleza? Quem matar mais do que eu, vai poder escolher um mousepad lá na Fallen Store, beleza? Qualquer um Fechou? Meu Deus, olha o grito R aí valendo então, hein? Boa sorte, moleque, vamos que vamos, concentra! 15 minutinhos, hein? Eita, preula! Vou matar mais que os caras, vou matar mais que os caras, vou matar mais que os caras, foco, foco Vamos que vamos, vamos que vamos que é nóis Porra, velho, se nascer mais perto da galera, né? Seria ótimo Olha o vacilo, olha o vacilo Tem gente na frente, hein? Pô, perdi, vacilei Olha pra trás o cara Bora focar, verdadeiro Bora focar, verdadeiro Spray, boa na Gamers Club, hein? Vai, meu amigo Bora, bora, 12 freaks, tô na frente por enquanto, foco zero Tô na frente Vamos que vamos Vez gay, vez gay, vez gay Nada no meio? Não, o cara aqui LCS, LCS, pedalou o verdadeiro Isso Não, nas costas não Tem um cara na frente, o Rajara tá na frente, meu amigo Rajara tá na frente, com dois freaks Pedala Vamos buscar, vamos buscar Essa posição é boa, essa posição parece bastante gente aqui Bora, 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 bora Cadê os caras? 21 base CT já chegando Boa, verdadeiro Aí, pegaram eu 20 freaks já o Rajara, moleque Precisando matar o Rajara Aqueles pontos diretos Ah, não Caralho, que susto Hum, tá em cima Uma freaks a menos que ele Um freaks a menos que o Rajara Rapaz do céu, que susto Um tapete Ah, não Demorei pra mim no tapete Deixa eu cantar mais longe Não Tô na frente, tô na frente Força, verdadeiro Tá, tá, tá acirrado o negócio, hein A cara tá perto 27, passaram Parar de olhar o freaks Parar de olhar o freaks Lacrou, lacrou, hein Lacrou, hein Deve ter muita gente querendo conectar no servidor, meu amigo Tá até subindo a variação Pô, o cara tá com 7 freaks é mais que eu, Rajara Rajara disparou, velho Rajara disparou, Rajara disparou Rajara pegou eu ainda pra ajudar Foco verdadeiro Vamos deixar o suspense rolar Tá dando uma variada, né No server A vida não tá descendo Acertar logo o primeiro HS de uma vez Pedala, Robinho Não, verdadeiro Não pode deixar um freaks desse embora assim Um peixe de graça No anzol Não Não O cara não quer sair do tapete não O 5 freaks atrás É, muita gente conectando Muita gente conectando, meu amigo Tá muito leve Fodeu Tá difícil Tá difícil Falei exame, você conseguiu Muita gente conectando o Brasil inteiro Criando mousepad, meu amigo E eu tô perdendo, viu Tô perdendo 5 freaks atrás Preciso de uma sequência boa 10 minutos ainda Tranquilo Preciso de uma sequência boa Todo mundo É do lag na coragem, meus irmãos Meu Deus Não tá valendo isso aqui não Tá bom Tá bom Cheguei, 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 cheguei Cheguei Nem fudendo O SS minimizou Toma no c**o Boa, sequência boa, sequência boa Tô na frente, hein, galera Tô na frente, sequência ótima sequência ótima sequência boa sequência boa sequência boa sequência boa Vamo Boa Boa Ui, moleque Tô na frente Dois na frente, por enquanto Pô, aí Puta, eu nasci muito longe Graças a Deus E o spray aqui não existe não, velho Contra tudo e contra todos, irmãos E aí, Fallen E esse lag E esse lag Muita gente conectando, meus parceiros Fala pra esses caras aí É no lag mesmo, velho Tão achando o quê? Joga lagado Joga lagado Isso, é mesmo Isso, é mesmo Fallenzão colocou lag Tem gente colando em mim aí Tem gente colando em mim aí Vou ter que fazer escondido Próxima vez Desafio Caralho Olha o dropzeiro ali Tá chegando Não, tem um Tem um Tem um Tem um que tá perto Tem um 73 lá Gera Gera, galera Tem oito minutos ainda Só metade O dropzeiro é rápido Caralho Eu tô muito lagado Nossa, tá travando tudo aqui Tá parecendo o TAB Acho que não vai devia Pô, o cara tá tendo um lag Tanto lag que eles raptam embora Hehehe, tem cara teleportando, meu amigo. Tenta aí, deixa eu na frente aí, irmãos. Não sei nem o que tá acontecendo de tanto ruim. Que beleza, que beleza. Que invertida, meu cara. Ih, empatou comigo. Empatou comigo. Aqui, deixa não sair de bom. Deixa não. Tá muito pagado. É, meu amigo. Tô achando que vai... Vou ter que trocar de servo, hein. É do lag mesmo, parceiro. Tô perdendo, hein. Tô perdendo. Vem, compra o Pantera Negra. O bagulho é bom. Recomenda, hein. É, pede pra todo mundo, hein. Ah, eu comprei o Azulzão. Recomenda o Panterão, hein. Aí sim, hein. Tô pagando a gratuita. Tá bom lá, não? Eu comprei o... Eu comprei o Oceano lá, o Azulzão. Caraca, tô perdendo ainda. Moleque tá na cola, hein, moleque. O Dropzera tá na cola. O Dropzera chegou, hein. Tá na cola o Dropzera. Sai de camper, rapaz. Não acredito nisso, véi. Bora, porra. Não quero perder isso aqui não. É só uma rodada ou pode? Três. Três rodadas. Vamos dar a arma depois. Caralho. Tá somando as kills de cada rodada ou três ganhadores? Não, não. Independente. Três ganhadores, três ganhadores. Ah, tá. Ah, meu Deus do céu. Quem ganhar, ganhou, meu amigo. Matou mais, ganhou. Caralho. Vamo, meu filho. Caralho. Perdeu o pé, perdeu o pé. Ô, cê... Cê tá no computador ou cê tá no ativo? Tá magra demais. Tá feia coisa. Ô, fale, faz aí o anuncio ao vivo aqui antes da lobby da GC. 104, galera. Tem dois caras na minha frente. Pô, tá com 20 mil de variação. Cê acha que tá acabado? 100 horas amado. Tá bom, mano. É frescura a Suíça aí. Não tá acabando não. É, mano. São os teus olhos. Nossa, olha. A mira não desce. A mira não desce, irmãos. A mira não desce, meus parceiros. A mira não desce, meus parceiros. Cuidado aí, a cabeça. Vamo focar, vamo focar aqui agora. Vamo focar, vamo focar. Tô tapando meu game. Muita reclamação do FPS, velho. Bagulho é louco mesmo. Cés raiz, meu parceiro. Olha lá. Me troca a arma. Meu bom. Boa. 115. Tem dois caras na minha frente, irmãos. Ah, me pegaram. Um na frente agora. Hohoho, essa senhora. Olha esse cara teleportando, meus caros. Biola. Essa senhora vai fazer esse desafio. Vou ter que comprar a máquina da nasa, meu amigo. Pra aguentar, a galera conectando. Isso, nasce num lugar melhor verdadeiro Quatro minutos só Não Tá difícil, tá difícil atirar agora, hein Vou falar a verdade, agora tá Quase impossível atirar Agora complicou bastante Mas, promessa é dívida, meus amigos Tem que me salvar, tem dois caras na minha frente, praticamente Jesus Cristo, velho Tá bravíssimo Boa, que recuperação O cara tá sete frags na minha frente, galera A Z2 não foi pouco, velho A Z2 não foi pouco Que entrou uma piseira e rajada na frente do verdadeiro Três minutos pra recuperar Bora, 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 bora Tô achando mais nada de frags, meu caro Três, agora foi bom Tô na frente ainda Tô achando que o dropz já levou, hein Tentar atirar do rajada agora Dropz já levou, meu amigo Tá difícil, passou muito na frente Não deita, cara 141, dois minutos e meio Ai, não dá pra matar Stop blowing my mind, mano Hmm 10 na minha frente 10 na minha frente Hum, tava sentindo come back, hein Tava sentindo come back Mas tá difícil, pacas Um minuto, irmãos Um minuto, irmãos Mata o topzeira, pelo amor de Deus O topzeira não falou nenhuma palavra Tô concentrado, cara É porque não dá pra falar com o CD, mano Ele desativou tudo pra não dar lag lá É, mano Fala pro Fly aí Aumentar a internet da GC É que é muita gente conectando Esse aqui não tem o que fazer, mano Não tem nem o que mudou Parece da faciosa, bro É que você é tão querido, velho Ah, senhor, você fala do Instagram que acabou aí 20 segundos pra recuperar Tô recuperando 5, fala que acabou aí 5, 5 na frente O que acontece se o Fly em ganhar? Ele ganha mal do pé dele? Isso mesmo Falta 2, falta 2, falta 2 Ai, trouxe, ai, trouxe Falta 1 Empatou Empatou Empatei, moleque Aê, f***, dropzeira E aí, galera Merece ou não merece? Não merece, não merece Galera, empatei com dropzeira, cara O server ficou um pouco lagado Tá todo mundo conectando Então eu vou ter que fazer esse próximo vídeo aqui Em outro servidor Mas empatei com dropzeira Vou entrar em contato com ele E vai ganhar uma espécie de dropzeira Merecido, moleque Mandou demais, drop Tamo junto Ó, ganhou, ganhou, pô Vou mudar de servidor, galera Senão eu vou ficar muito lag, beleza? Abraço pra vocês, moçada Valeu, participação aí Tamo junto, irmãos É, os caras gostaram Então é isso aí Dropzeira vai poder escolher qualquer um que ele quiser Depois eu mostro aqui no vídeo pra vocês qual que ele escolheu Eu vou entrar em contato com ele E aí Tchau 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 Tchau